E na nossa cozinha, gente, estamos em clima genuino, então vem cá comigo que a Mara Lima já tá por aqui também. Vamos fazer um bolo fácil, Mara? Fácil, prático e rápido. Eita, adoro isso. Essa nossa cozinha descomplicada do bom demais, né, Mara? Ô, Mara, obrigada por você estar aqui hoje. Um prazer imenso conhecer você. Primeira vez que você tá aqui junto com a gente, né? Isso, obrigada a vocês, né? Ah, ótimo, gente. Eu adoro descobrir, conhecer pessoas novas, empreendedoras, que fazem aí de um hobby o seu ganha-pão diário. Foi assim? Isso, foi sim. O que você fazia antes? Antes eu era segurança de shopping. Sério, Mara? Segurança de shopping. Quanto tempo você trabalhou com segurança de shopping? Trabalhei por três anos de segurança de shopping. Aí tive que sair... Sempre gostou de cozinhar, de fazer? Sempre cozinhei, sempre gostei dessa parte de fazer bolos, doces. E como foi a virada de chave aí? A virada de chave foi exclusivamente por conta dos filhos. As festinhas, né, das crianças. Aí comecei a fazer. Peraí, meninas, vou fazer um bolo. Isso, aí veio festinha, fui fazendo, os parentes foram pedindo, os amigos foram pedindo. E também fui fazendo pra casa, né? Também vendas que a gente faz por encomenda. E estamos aqui até hoje. Gente, adoro, Mara. Gente, eu adoro contar histórias aqui no programa. Histórias felizes, assim, que incentivam também outras pessoas, né? Aí você largou o emprego. Sim, você tive que sair, agora eu vivo e vi bolos. Porque não dava mais tempo. Porque não dava mais tempo de cuidar das crianças. Tá vendo como é as coisas, gente? Vocês estão vendo? Aí a gente tem que dar uma virada de chave, né? Tem que dar uma virada de chave, Mara. É o que eu sempre falo aqui, quando a gente recebe nossos chefes aqui na cozinha, pessoal aqui tomando um café junto com a gente, profissionais, que sempre tem uma história bacana pra contar e incentivar outras pessoas, que às vezes só estão esperando isso. Isso, isso, gente. E é só um passo. Pra começar, é só um passo. É. É só a coragem, né? A gente não precisa nem de outra coisa, é só da coragem. Adorei já conhecer um pedacinho só dessa história. O que você faz tanto? Bolo? Faço bolo, bolos caseiros, faço bolos personalizados, de festa, trabalho com doces e salgados. Por que a gente quiser, né? Estamos aqui, viu? Bolo da Maroca, trabalhando com kit de festa também. Já coloca aí no Instagram da Maroca aí, tá bom, gente? Os bolos da Maroca. Faz entrega. Fazemos entrega. É só você pedir. A gente faz de acordo com o que o cliente pede. Adoro essa publicidade, viu, gente? Cliente pede. Cliente pede não, cliente manda. Tá, verdade. A gente faz. E ela entrega as delícias, né, Mara? Ó, e a Mara tá aqui hoje, primeira vez no nosso programa, mas você também que quer conhecer os trabalhos da Mara, pode convidar, tá bom, gente? A gente fica super feliz em ver nossos chefes aí ganhando o mundo, viu, Mara? Obrigada. Bom, fácil, prático, rápido. Cozinha descomplicada do Bom Demais. Coloca aí a cartelinha da receita na telinha pra gente compartilhar também com o pessoal de casa. Tá bom, gente? Mara, a gente tem aqui trigo, açúcar, três ovos, né? Leite de coco. Aqui, fubá. Fubá. De milho, ela também trouxe o milho, fermento e óleo, né? Mara, eu vou te confessar que lá em casa eu fiz um bolo no final de semana e ficou pesadão. Será que é porque eu coloquei leite de coco e creme de leite junto? Eu disse, vou colocar o creme de leite, coloca ou não coloca? Coloquei, ficou pesadão. Mas na proporção, né? É, né? A gente tem que ir na proporção. Mas esse bolo aqui é muito fácil, muito rápido, muito prático. É todo feito no liquidificador. É no liquidificador? Todo no liquidificador. Não tem dificuldade nenhuma. Eu vou tentar de novo, gente. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, Mara. Não desista. Não desista, né? Não desista. Tá vendo aí, ó, bolos na maroca. Vamos, Mara, vamos começar a fazer o nosso bolo? O que a gente coloca primeiro? A gente vai no liquidificador. Vamos pro liquidificador, né? Pega o liquidificador, gente. A gente vai colocar primeiro os líquidos. Os líquidos, né? Leite de coco. Já que a gente vai colocar o leite de coco, Mara, a gente não precisa colocar leite, né? Não, só se você for substituir. Tá? O leite de coco é pra dar um sabor a mais. Um sabor mais marcante. Faz a receita, Stefania. Faz a receita. Se tu fizer a receita, vai dar certo. Aí que tu fica querendo inventar as coisas. Mas a gente tem que inventar. Uma hora dá certo. Uma hora dá certo. A gente tem que inventar. Os três ovos a Mara já colocou. Isso, o leite de coco, os três ovos. Milho. Vai colocando devagar, né, Mara? O milho. Vai misturando aí. E o óleo. Quanto de óleo mesmo, gente? Assim, gente. A gente vai usar a medida da lata do milho. Do milho. A gente faz aquela latinha porque a gente vai utilizar as medidas por ela. Ah, então beleza. A gente tá usando meia medida da lata de óleo. Entendi. A latinha do milho, meia medida da lata de óleo. A gente coloca o milho, a meia medida do óleo e os outros ingredientes também são uma medida da lata. Então tá. Então aguenta aí que já vai bater, né? A gente vai bater. Então peraí, não vai bater agora não, viu, gente? Bom, aqui a gente já colocou lá no liquidificador, já já a gente vai bater, né? Isso. E aqui a gente vai colocar o quê, hein, Mara? Aqui a gente vai colocar a mistura, que a gente vai bater no liquidificador, pra depois misturar os secos. Beleza. E se batemos... Batemos agora, se tem o açúcar aqui também. A boca do açúcar, né? Que é pra poder dissolver junto com o líquido. Ó, adora os meus chefes aqui, que eles dão dicas boas pros telespectadores. Não guarda só pra si não, viu, gente? Vai lá, Mara, bota. Ah, sim, ó. A gente tem duas maneiras de fazer esse bolo. Um cheiroso. Cheiroso, né? O milho. É, a gente pode bater ele todo no liquidificador, mas com cuidado porque a massa fica um pouco pesada. Pois tá aí. Já sei por que que não deu certo, meu. Porque eu bati tudo no liquidificador e aí... Pronto, era pra eu ter feito isso aqui. Aí agora aqui, com essa misturinha, a gente vai colocar o fubá. Coloca o fubá. Mexer aqui um pouquinho. Não, Mara, já sei. Já sei, Mara, já sei. Vou fazer desse jeito agora. A mamãe disse, olha, tu para com esse negócio de fazer bolo aqui, senão vou fazer. Não, continue tentando. Continue tentando. Eu vou fazer. As crianças adoram. Não, quando o Rafael já estiver grande, ele vai pedir, mãe, faz bolo. É, a gente vai colocar também o trigo. O trigo, né? Lembrando que é uma medida da lata. Também, né? Na medida da lata. Gente, não tem como dar errado se a gente fizer igual a receita, né, Mara? Não tem jeito. Ô, Stefânia. Aí a gente vai mexendo, né, Mara? Tudo. Aham. Vai mexendo, vai mexendo. A Ceci não gosta de pedir pra você fazer bolo, Ivana? Ela nem pede. Ela nem pede, porque sabe que você também não vai lá, né? Eu sei, Ivana, eu sei. E aí vai mexendo, ninho. Depois que a gente misturar o fubá e o trigo, por último a gente acrescenta só o fermento e tá pronto. Gente, Mara. Prontíssimo. Arrasou mesmo. Gente, é tão rápido. Segue a receita. Toda vez eu falo aqui. Aí quando eu vou fazer lá em casa, eu pego e mudo a receita. Mara, depois disso a gente coloca na forma, bota o fermento. Isso, a gente vai colocar o fermentinho. Vamos colocar o fermento. E a gente tem outra dica também, pra quem gosta. Olha, Ivana, vamos fazer um bolo, Ivana? Vamos tentar. Vamos tentar de novo. Vamos, por favor. Bolo de milho é gostoso também com coco, né? É, é coco. Já tem o leite de coco. Quem gosta também pode colocar coco ralado. Ah, gosto. Nesse aqui que eu dou, eu coloquei o coco ralado só em cima. Ah, gosto. A gente pode colocar o coco ralado na massa. A gente pode colocar o coco ralado só por cima. Gosto muito também. E a gente pode fazer também aquele brigadeiro de beijinho, né? Molinho e jogar por cima. Porque você não fez? Olha, é uma delícia, gente. Não precisa fazer ele mais do tradicional, gente. Aí a gente tem que dar... Tá bom, ela tá querendo que a gente permaneça fitness agora. Tudo bem, mas a gente vai provar assim mesmo, viu? Mara, não tem nada não. Vamos comer bolo enquanto você coloca aí. Já há quanto tempo de forno, Mara? A gente deixa 40 minutos ou até o teste do palito. O famoso teste do palito. Colocou o palitinho, não sai melado, não sai limpinho, tá no tom. Pronto, pronto, beleza. Pronto, beleza.